Sem saída é um suspense tipo oito odiados que fica confinado num único lugar, mas que acaba sendo um pouco covarde ao não acreditar no próprio potencial. A trama acompanha a Darby, uma jovem viciada que foge da reabilitação quando descobre que sua mãe teve um aneurisma cerebral e está internada no hospital. Porém, uma forte nevasca a obriga a parar no abrigo onde estão outras quatro pessoas. Isso até Darby descobriu uma quinta pessoa, uma garotinha sequestrada numa van sem saber quem foi o responsável. A adaptação de um livro de 2017 dá pra dividir esse filme em duas partes. A primeira que acaba sendo a mais interessante, que é o suspense do Rudanetti, Quem Fez, que acaba chegando um pouco próximo do que Os Oito Odiados do Tarantino fez, que eu acho que é um filme muito bacana nesse sentido de colocar pessoas dentro de um lugar confinado. Elas não conseguem sair dali, não conseguem ter comunicação externa, sem conhecer e tentando descobrir se pode ou não confiar um no outro. E dentro de sem sair dessa primeira parte do suspense, do Rudanetti, pra mim é a mais interessante, porque a gente fica um pouco capturado quando esses personagens estão tentando descobrir mais sobre o outro através de um jogo que eu achei bacana, que chama Bullshit ou Duvido, como foi traduzido, que consiste em pessoas colocarem cartas de um baralho voltadas pra baixo, sem saber qual é o naipe, e falar o naipe e os outros tem que ler o jogador e adivinhar se ele está falando a verdade ou não. E eu fico até um pouco com a impressão de que o jogo da carta é a melhor coisa dentro desse filme, porque parece que o começo é todo preparado pra ter justificativas pra jogar Darby ali dentro e rolar esse momento, e o depois desse momento do jogo da carta vira só consequência pra virar a segunda parte do filme. Segunda parte essa que abandona toda essa questão do Rudanetti, do suspense, da tensão, da construção da tensão de quem fez, que primeiro, se você já viu qualquer outro filme dentro desse gênero, é muito ridículo, eu diria até, de você descobrir quem é o responsável pelo sequestro da garotinha. E segundo, eu acho que rola até um pouco de covardia por parte do diretor e quem sabe os roteiristas mesmo da adaptação desse livro, de que eles parecem que não poderiam continuar construindo e manter esse clima de tensão e de dúvida na gente quanto espectador durante a maior parte do filme. Porque eu diria que, talvez até um pouco antes de chegar na metade, o filme tem essa virada e ele deixa de ser um filme sobre o suspense, sobre a tensão, pra virar um filme sobre a ação, sobre uma perseguição, sobre uma sobrevivência. E aí dentro dessa parte de ação, eu acho que tem dois pontos. O primeiro deles é que há plot twists, há reviravoltas, revelações que, ao meu ver, não acrescentam tanta coisa além de tentar surpreender e chocar o espectador no processo. Porque, como nada foi construído e você não necessariamente se importa tanto com aqueles personagens, essas revelações às vezes também acabam não tendo um peso narrativo mesmo. E o segundo ponto é que a ação, no geral, é muito pragmática e nem tão interessante assim de ser vista. Com a exceção de uma cena que eu acho muito boa que envolve uma pistola de pregos, tal qual um dos premonições usou no passado, que dentro desse filme é bem tensa, é bem desconfortável de ser vista e que acaba tentando de alguma forma ligar com a questão do vício da Darby pra dar forças pra ela conseguir reagir a toda aquela situação. E eu acho que só essa cena do prego, da pistola de prego, é melhor do que todo o Massacre da Serra Elétrica Novo. E eu vejo que muito do filme, de uma forma geral, os coadjuvantes são meio qualquer coisa, mas o filme é carregado pela atuação principal, que é feita pela Havana Rose Liu, que ela já esteve num outro filme que eu vi esse ano que se chama O Céu Está em Todo Lugar, que é um filme ok, só que aqui dentro eu acho que ela tem uma força pra carregar essa personagem dela, que nos momentos mais fortes acaba me lembrando, por exemplo, a Sigourney Weaver em Alien ou até mesmo a Jimmy Lee Curtis em Halloween. E eu acho que se essa atriz tiver um filme dentro desse estilo de terror e tal, quem sabe, um bom filme, com bom roteiro e uma boa direção, é capaz das pessoas começarem a prestar mais atenção nela. Mas no geral, Sem Saída é um dos filmes já feitos na história do cinema, que provavelmente, assim que você terminar de ver, você vai esquecê-lo, mas dentro do clichê e do previsível, eu acho que ele diverte ali por sua uma hora e meia de duração. Foi um filme que foi feito pra ir pros cinemas, da falecida Fox, do passado, que virou 20th Century Studios, só que eu acho que sendo jogado num serviço de streaming, que no caso é o Star Plus, faz mais sentido pra esse filme. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre Sem Saída. Você assistiu? Gostou? O que você achou? Deixa aí embaixo nos comentários pra eu e o Luquinho saber, ele tá aqui comigo, né? Safado. Assina o canal pra fazer parte da comunidade do Bilheterama, se quiser deixar um joinha, o Tuquinho agradece demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.